Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre o texto de Arnala Garage de Carl Sanger. No início do texto, ele fala de um ser invisível, mitológico. Todo mundo inteiro sabe que ele está fazendo referência a Deus. E ele usa esse texto para tentar menosprezar quem acredita no ser criador. Assim trabalham os racionalistas, eles sempre tentam menosprezar os mais simples. O embuste dele se encontra aqui nessa parte do texto. Supreendem-me que psiquiatras e outros profissionais que têm pelo menos algum treinamento científico, que conhecem as imperfeições da mente humana, descartem a ideia de que essa história poderia ser uma espécie de alucinação ou um tipo de memória mascarada. Para você ver como é que ele menosprezar. Todas as pessoas que buscam um médico psiquiatra para tratar seus problemas mentais, ele coloca como se fossem pessoas com imperfeições, como se ele fosse a pessoa perfeita, por ser racional. Entende? Como é que está o xingamento? Ele ignora que a mente humana criada por Deus é um campo vasto de conhecimento que ainda foi inexplorado pelo ser humano. E ele usa principalmente de ambiguidade. O ser mitológico invisível poderia ser Deus, como poderia ser um alienígena, como poderia ser, quem sabe, o diabo. Ele faz uma brincadeira no meio do texto e passa a acreditar nessa figura mitológica. O que ele não te conta é que na Bíblia a figura do diabo era a do dragão. Ele está contando para você que várias pessoas, assim como ele, acreditam num ser maligno. Ele está contando para você que o diabo era a do dragão.